Você sabe qual é o melhor miojo do mundo? Para mim é o miojo a carbonara, a receita que eu vou fazer hoje. Vem comigo! Quando falamos de macarrão, logo vem na nossa cabeça os clássicos, o cat e pepe e principalmente, no meu caso, o carbonara, que envolve queijo parmesão, ovos e bacon. A receita de hoje faz parte do especial do miojo, onde eu te ensino a fazer versões inusitadas de como comer o nosso tradicional macarrão instantâneo. E antes de mergulharmos no mundo da culinária, eu vou te convidar a passar aqui no cantinho, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Todos são 5 novos conteúdos por semana, com muitas receitas deliciosas e também drinks. Vem comigo! Eu começo preparando o molho que vai abraçar esse miojo. Em um bowl, entre com um ovo. Vou bater para formar um líquido uniforme. No carbonara tradicional, a gente utiliza só a gema do ovo para formar aquela cremina que vai depois abraçar todos os sabores. Nesse caso, eu vou utilizar o ovo inteiro porque a gente está fazendo miojo. A gente quer é rangão, encher o panção depois de uma noite de festa ou chegar em casa cansado com fome. E aí eu vou utilizar o ovo inteiro para não desperdiçar nada do ingrediente e também vai dar um efeito bem legal. Assim que estiver na consistência que eu quero, vou adicionar o queijo parmesão ralado e pimenta do reino a gosto. Agora, em uma frigideira, vou dourar cubos de bacon até que fiquem extremamente crocantes. No carbonara tradicional, é utilizado o guanciale. A diferença do bacon para o guanciale é que o guanciale é feito a partir das bochechas do suíno. Já o bacon é feito a partir da pancinha dele. Existe também o bacon de pernil, enfim, várias utilizações. O guanciale é muito pouco encontrado na região onde eu moro aqui no sul de Santa Catarina. Então, eu vou utilizar o bacon que é um ingrediente popular no Brasil inteiro que você vai encontrar. O efeito vai ser o mesmo, um pouquinho de gordura, aquela camadinha crocante. Então, os puristas que nos respeitam porque estamos falando de miojo, nós estamos falando de receitas clássicas. Com o bacon pronto, vou entrar com o macarrão instantâneo para cozinhar. A embalagem marca que o tempo de cozimento é de 3 minutos. No entanto, eu vou utilizar somente 2. Com o último minuto, eu vou utilizar para finalizar esse miojo na frigideira. Se você cozinhar demais o miojo e depois finalizar na frigideira, ele vai virar um blocão. Então, como ele é instantâneo, esse cuidado precisa ser redobrado. Não termine de cozinhar ele no tempo indicado na panela. Volte com ele para a frigideira. Assim que der o tempo, transfira o miojo da água de cozimento para a frigideira com o bacon e a gordura que ele soltou. Adiciono um pouquinho de água de cozimento e finalizo com o creme que formamos a partir do ovo e o queijo. Incorporo tudo muito bem e está pronto para servir. Esse para mim é sem dúvidas o melhor miojo do mundo. Se você tiver uma receita aí do seu melhor miojo do mundo, cola para mim nos comentários. Quem sabe eu faço essa receita aqui no canal. E como ficou bonitinho o meu miojo a carbonara, meu macarrão instantâneo a carbonara. Agora só me resta experimentar. Macarrãozinho, catar um bacon. Finalizei com mais um carmesãozinho. A massa está com sabor neutro porque a gente não utilizou o sachê de tempero e também não salvou a água onde a gente a cozinhou. No entanto, o molho que é feito a partir dos ovos e do parmesão já começa com um tonzinho salgado porque o parmesão é um queijo salgado. Já o bacon, quando tostado, libera pequenas explosões de sal porque ele gera salgado também. Só que a partir do momento que ele esquenta e tosta, ele fica ainda mais potencializado. Então, a massa está bem neutra. Depois você sente o creme e finaliza com aquelas explosões de bacon de um salgadinho delicioso. Faz na sua casa e transforma o seu macarrão instantâneo em também uma refeição prazerosa. A gente não está falando de saúde, mas está falando de sabor na mesa. O macarrão instantâneo, ele é rápido, prático e também é gostoso sim. Se bem combinado, né? Também colocar um pouco de macarrão na água e comer logo depois, você não quer que tenha milagre, né? Mas é só fazer assim com esse carbonara que fica the best of. Espero que você faça esse prato em casa e que se surpreenda, assim como eu, a primeira vez que fiz, com o sabor e rapidez dessa massa. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos se gostou, de se inscrever no canal e de voltar mais vezes. Afinal de contas, aqui tem o especial do miojo, mas tem vários outros especiais e playlists the best of. Esperando por você. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? Arroba PV da Fonte e arroba ChefPVShow. Lá você vai participar de várias interações e enquetes e vai poder deixar o canal do seu jeitinho. Valeu, um abraço, até a próxima.